Hino 75 da Árabe O que você lembra dessa história? Lembra de José, né? É... Tentado de correr Tentação deserta, amém Jesus? Tentado não cedas Ceder é pecar Melhor e mais nobre Será triunfar Coragem, ó crente Domina o teu mal Deus pode livrar-te De queda fatal Em Jesus tens a palma Da vitória a minha alma E também o se calma Pelo sangue da cruz Evita o pecado Procura agradar Adeus a quem deves No corpo exaltar Não manche teus lábios Com impura voz Defende tua alma Do vício atroz Em Jesus tens a palma Da vitória a minha alma E também o se calma Pelo sangue da cruz Deve ser É ser manso, né? É ser manso, né? É ser manso Como é que é? É ser manso e benigno Qual o mundo Teu ser? Na rocha eterna Viva a tua fé Verás é teu dito Que Deus é teu ser Te espera, coroa Tu podes vencer Em Jesus tens a palma Da vitória a minha alma E também o se calma Pelo sangue da cruz Essa parte aqui Ser manso e benigno Qual o morto? Eu acho que não existe Ninguém mais manso Que o morto, não, né? Já vi alguém mais manso Que o morto? Acho que o morto Você pode xingar ele Para bater nele Que continua manso, né? É Agora a pessoa ter Essa mansidão E a benção Lembra de quem? De Moisés, né? Moisés O mais manso O mais manso da parte Mas mansidão é Tem gente que fala Que é fraqueza, né? Você precisa Muita força Para Para ser manso Fruto do Espírito, né? Paz, amor, moral Mansidão Temperança Domínio próprio Mansidão Dos frutos do Espírito Do fruto Parte do fruto Do Espírito Faz parte do fruto Enfim Sem manso e benigno Qual o porto a ter Bonito, né? Na rocha eterna Firma a tua fé Verás É teu dito E Deus é teu ser Te espera a coroa Tu podes vencer Para acabar Vencer Bonito, né? Te espera a coroa Bonito, né?